Olá, tudo beleza? Estamos aqui no pré-cafe, nosso primeiro vídeo Bom, esse primeiro vídeo eu não vou ver se está vendo, porque a tecnologia está limitada, né? Então, eu só vou falar para vocês assistirem todos os nossos vídeos Assistir todos os nossos vídeos até o final E deixar um like, se inscrever no canal 1 milhão de inscritos e a gente pode começar uma coisa nova Se esse canal crescer bastante mesmo, vamos ver o que a gente vai fazer Vamos comprar esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui e essa coisa barata E quem sabe um dia a gente compre esse aqui Muito obrigado A gente deixa um like, se inscrever no canal Se esse aqui vai chegar 100 mil inscritos e mais A gente começa a ver os próximos vídeos E a gente promete que vai melhorar o teu cabelo Ok? E vamos trazer muitos jogos legais Muitos jogos legais Tchau Tchau